O que é dado pra nossa vida é o sofrimento. Quando vem o sofrimento, nós não queremos. E é muito legítimo não querer. E o que nos faz lutar é justamente saber que a gente pode sair daqui. Em neurociência, especificamente, eu já tô há 20 anos. Não sei, eu sou meio poliana. Então, assim, eu acho que a vida... Nossa, tem tanta coisa... Eu não vejo sofrer. Eu acho que tem provas. O tempo todo a gente tem que lidar com algumas dificuldades, tudo. Mas eu acho que a gente coloca, assim, no geral, as pessoas colocam muito o holofote nas coisas ruins. E fica, nossa, é difícil viver. Então, assim, eu não vejo o viver como o sofrimento. É super bom você ter trazido isso. Porque é o seguinte, o que é dado pra nossa vida é o sofrimento. Claro que você não vai viver só sofrimento, mas a gente tem que considerar que o que é dado pra nossa vida é o sofrimento. Quando vem o sofrimento, nós não queremos. E é muito legítimo não querer. E o que nos faz lutar é justamente saber que a gente pode sair daqui. E aí tem pessoas que têm um viés otimista, que não é realista, mas muitas vezes ele é necessário pra passar por alguma situação. Mas o otimismo irrealista, ele é perigoso. Tem pessoas que têm o contrário, que têm um viés negativo e que também é irrealista. Mas a gente tem que saber separar isso de transtornos de depressão, um estado que pode ser tratado. E o ideal é que você tenha o maior realismo possível da condição que você está, exceto quando a gente lida com alguma pessoa doente. A gente entra num mecanismo de luta e você passa por um período que você não consegue racionalizar tudo de cuidar de uma pessoa ou de ter um ente querido doente. Eu passei por isso recentemente. Você talvez tenha passado por isso recentemente. E aí você vai conseguir lidar com uma série de questões que você nem tinha percebido depois que você passa por isso. E a pessoa que passa por uma doença e depois sai dela, ela também... Reagir da forma como você reage é o melhor dos mundos. Você ter condições de cuidar de situações muito difíceis, mas conseguir também ter o otimismo, sorrir e viver bem. Mesmo porque isso é muito melhor para você poder cuidar de alguém. É por isso que eu dei o título do segundo capítulo do meu livro. Havia um outro no meio do caminho. Esse outro pode ser uma pedra, mas esse outro também pode ser um monte de outras coisas muito boas. Porque você vai ajudar ou porque essa pessoa vai te ajudar. Mas é um paradoxo, porque às vezes é com esse outro que você também vai sofrer. Ah, e detalhe, as minhas palavras novas eu trouxe de alguma outra língua, algumas eu não anotei. Olha, sonderismo. Sonderismo vem de sonder. Olha o significado. Se a gente tiver alguma coisa em português, me digam, mas não tem. A consciência de que cada um tem a sua própria história. Que é a consciência de que cada um tem o seu ponto de vista. E é um lembrete para que a gente tome o cuidado de não achar que nós podemos fazer inferências sobre o outro. A única chance que a gente tem de acertar uma inferência que eu faço sobre o outro, isso eu falo muito no livro, é ter muita intimidade, ter muita proximidade. Quanto mais intimidade, quanto mais proximidade, você aumenta as suas chances de poder fazer inferências do outro. Mesmo com o sonderismo, né? Mesmo com essa consciência de que o outro é diferente de você mesmo. E aí, quando é a mãe da gente que a gente cuida, a gente sabe muito mais o que a gente pode ou não fazer. O que essa pessoa vai ou não aceitar. O que essa pessoa vai ou não aceitar é conviver. É com os outros que nós temos os nossos momentos de maior felicidade. Mas também os nossos momentos de maior sofrimento. Por um dos direitos. Obrigado.